Me olha assim Quando amanhã cedo eu vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te desejo dar Amanhã quero te dar amor Igual o almoço quando o pé vira Sol E eu te direi com essa minha voz O tempo dessa noite que é som nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa minha voz O tempo dessa noite que é som nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Berta E teu riso é como o dia iluminando tudo Me veja E a ternura de tuas mãos e a carece a dor Me abraça Que eu me responde então Quando amanhã cedo eu vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te desejo dar Amanhã quero te dar amor Igual o almoço quando o pé vira Sol E eu te direi com essa minha voz O tempo dessa noite que é som nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra me dar E eu te direi com essa minha voz